Hoje eu vou testar a nova Bee no Brawl Stars É meu amigo, mudou e tá linda Mas meu amigo, se liga porque tem novidade nesse vídeo Eu vou comprar e você vai ganhar Então se liga aqui no canal Bruno Clash Ok E aí Clashers, beleza? A Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Galera, é o seguinte Já estamos aqui com mais um vídeo de Brawl Stars Ah moleque E é o seguinte Neste momento eu também soltei um vídeo lá no meu canal secundário Onde eu vou lá, vou tentar fazer vídeos todos os dias de Brawl Stars Pra galera que gosta de jogabilidade de Brawl Stars Bastante vídeo de Brawl Stars jogando Eu vou postar lá vídeos diariamente Então o Brawl Stars aqui continua normalmente De tempos em tempos eu vou soltar os vídeos mais especiais E lá no canal secundário vídeo todos os dias de Brawl Stars Beleza? Então é o seguinte Pra você que quer ganhar também a nova Bi Lá no meu canal secundário Nesse novo vídeo eu vou dar a nova Bi pra vocês Beleza? Então vai pra lá agora E comenta no link que tá aqui na descrição Hashtag Vim pela Bi Beleza? Então é isso manos E vamos ver o que vocês vão ganhar no vídeo Lá no canal secundário Eu tô aqui na minha conta Já na conta principal E o que a gente vai fazer é ir aqui diretamente pra loja Rapaziada Na loja a primeira coisa que eu vou pegar é o duplicador de ficha De grátis De grátis também Vou comprar o acessório também pra testar Mas daqui a pouco Porque a ideia principal é pegar a nossa queridíssima Bibisouro na loja 150 gemas a Bibisouro E é o prêmio que vocês vão ganhar também Lá no meu canal secundário Beleza? Bom, então é o seguinte rapaziada Pra isso Você tem que vir aqui Colocar o código BRUNOCLASH Meus amigos Você vai ajudar o canal BRUNOCLASH E não vai gastar nada a mais Por isso Beleza? Bom Colocou o código BRUNOCLASH Já tá liberado pra vir aqui Pegar a nossa queridíssima Bibisouro Vamos testar a nova Bi Aqui No Brawl Stars Então Peguei aqui 150 Olha como é linda mano Olha como é linda 150 gemitas Peguei a nova Bibisouro Vamos testar ela aqui Junto com vocês E como eu disse Lá no meu canal secundário Eu vou dar 150 gemas Pra uma pessoa Pra poder comprar também A Bibisouro Então vai pra lá agora O link tá aqui na descrição E bora parar de conversar E vamos Colocar a nossa Bibisouro E ir pra partida E tá aqui a Bibisouro Colocada aqui Agora é só mostrar pra vocês Os detalhes Dessa nova skin Que linda que tá a Bibisouro Olha que bonita Cara a mochilinha dela Tá top demais Tá linda realmente a Bibisouro Então chegou o momento Da gente selecionar E partir pra partida Porque eu quero testar A Bibisouro Então Só vamos Vamos lá então Primeiro modo Caça estrela Vamos ver se vai dar bom Então eu tô com a Bibisouro Por aqui E agora chegou o momento De vermos Se isso vai funcionar Hein meus amigos Vamos lá Já dei ali A minha entrada Opa Já botei pressão Ali Meu amigo Já conseguimos Resolver a parada Ali E agora a gente começa A se preocupar Em dar o dano Aqui hein Ó deixa eu ver aqui Vamos dar um tempo Calma Ela tá esperando ali ó Vamos dar o dano ali Opa beleza Meu amigo Maravilha E aí ajudamos A finalizar E agora A gente Uh mano Ai 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 Calma 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 Já entrei lá de novo Já entrei lá de novo Deixa eu escapar Ai não escapei não Vamos ver Pera aí Pera aí Pera aí 14 a 8 pra nós Tá tudo tranquilo Por enquanto Escapando de todos os danos Aqui de leve Vamos ali dar o dano De novo Boa boa Nossa mano Batemos bastante Finalizou Boa É isso Essa é a ideia né Essa é a ideia aí Pra gente poder conseguir Boa Peguei de novo Peguei mais uma Peguei mais uma Uh Quase 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 Calma 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 Vamos lá Vamos lá Opa Opa Travamos Ai Quase 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 16, 17 A gente precisa fazer pontos Precisa matar a gente ali Vamos ver como vai tá É que tá duplicando aqui né Esse lado aqui tá duplicando Ó Vamos ver ali como vai ser Já vamos tentando ele pegar Boa 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 Ah pegamos Pegamos Batemos mais uma ali E agora a gente tenta pegar Será que vai dar tempo Não sei Vamos lá Vamos lá Vamos lá Opa Opa Batei Bateu 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 19, 19, 19 Boa A ideia mudando ali Tem que fugir aqui pra não morrer Vamos pro outro lado E a gente vai ver se consegue ali Dar o hit Nossa mano Meu parceiro ali vai morrer Mano Não, não, não Ai morreu Nossa Agora tem que ir pra cima Agora tem que ir pra cima Boa, 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 bateu, bateu, bateu Nossa, peguei mano Peguei a, mano Peguei a pano Último momento 28 Crack do jogo Moleque Mano Cê tá louco, hein Rapaziada Crack do jogo Conseguimos a vitória Agora bora testar a Bi Nossa nova Bi Besouro Em outro modo Então Partiu Vamos lá agora então No pique gema Vamos ver se vai dar bom isso aqui Lembrando que eu tô jogando com aleatórios Hein, meu amigo Nada de time Estamos no aleatório Tem até um mortos ali, meu amigo Meu Deus do céu Bora ver o que vai acontecer Já vamos ali Tentar Tentei pegar Mas fiquei com receio Voltei e peguei, hein Voltei e peguei Eita de boas Deixa eu ver como vai ser ali Opa Bateu ali Boa, boa Matamos Matamos, matamos Boa, maravilha Agora ali do outro lado ele vai matar também Então funcionou, hein A gente dá o dano aqui pra tentar fugir Beleza Estamos com três gemitas Vamos pegar a quarta aqui Porque o nosso amigo ali tá dando Aquele suporte maroto, hein Bora mais uma ali pra acabar Beleza Show de bola Show de bola Vamos bater aqui o nosso stun Beleza Nossa, nossa, nossa Bora, 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 bora Boa, boa Boa Deixa eu ver se consigo Boa Mais um, mais um, mais um Boa, 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 boa Peguei Peguei Opa, opa Ai, ai, ai Nossa, peguei Ai, caramba Não matou Deixa eu dar o stun ali pra ajudar também Boa, boa, boa Nossa, morri ali, mano Morri ali Dei vacilo Mas olha Acho que deu bom lá pra nós, hein Eu tô achando que deu bom lá pra nós, hein Acabou que ajudou também, né Conseguimos as 10 É o que eu falei, né O que eu falei ali Deu bom Nossa, o Mortis é doidão O Mortis é doidão Matei ali, beleza Boa Vamos ver agora ali se vai dar bom Ah, tentei pegar antes Não deu Tá bom, tá bom Vamos ver ali Boa Mais uma batida Mais uma ali Mais uma Ui, 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 ui Nossa, agora deu ruim Agora deu ruim, né Agora deu ruim O nosso humano ali acabou deixando a moleza Vamos ter que acabar logo ali Pra poder pegar as outras duas Vamos tentar acabar ali Meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus Meu Deus Boa Boa, 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 boa Salvamos Consegui com o meu Com o meu mel eu ajudei, hein Com o meu mel eu ajudei Vamos tentar proteger aqui o humano Colocar aqui o stunzão de boas Beleza, mano Olha que beleza, ó Olha que beleza Uh, pegou no super dele Você viu? Na bombona A bombona acabou entrando na frente E tomou ali o meu stun, mano Que doideira Maravilha Ganhamos mais uma E agora o Maverock mandou bem E foi lá recuperar lá em cima as gemas Mandou demais, galera Mandou demais Bom Vamos então fazer o seguinte, rapaziada Vamos jogar a última agora E ó Não vacila Lá no meu canal secundário O link tá na descrição A gente vai ter aí testando Jogando mais uma partida também Com a Bi E também testando O Mortis, né Que eu falei pra vocês Que eu ia jogar também Vou jogar lá no canal secundário Com o Mortis Usando a nova Ah, o novo acessório dele Esse daqui, ó Então Já vou comprar aqui Já comprei o novo acessório E agora a gente vai testar O Mortis Lá no canal secundário também Beleza? Então é isso, rapaziada Não esquece Passa no canal secundário Dá aquele like E é claro Se inscreve lá Porque vai ter gift card Pra vocês, mano Pra vocês poderem comprar A Bi A nova Bi Besouro Ou o que vocês quiserem Então é isso, mano Tamo junto É nóis Falou Foi Tchau